Isabel Vieira Onde entendemos que ao vir ao mundo no seio de uma família, não herdamos somente um património genético, mas também crenças, repetição e esquemas de comportamento. Marque já a sua consulta através do número 910-278-290, no Facebook Isabel Vieira. Isabel Vieira, ajuda-o a compreender que tudo começa dentro de cada um de nós. Isabel Vieira Já estava com saudades vossas há tanto tempo sem fazer aqui o nosso programa de sintonia com a alma. Hoje vamos, num caráter informal, apresentar-vos aqui o espaço Caminho de Luz, Alma Botânica, aqui na Quinta dos Milagres. Mas mais do que isso, vamos ensinar-vos e passar alguma informação sobre uma terapia que também é feita aqui. Qual será? Hipnose e regressão, é verdade. A hipnose e regressão que é uma terapia muito utilizada para quem sofre de depressão, para quem sofre de ansiedade, medos, fobias, entre outros. Existem muitas áreas onde a hipnose pode ser aplicada e a hipnose, sendo ela um processo de lembrar o passado, é sempre uma regressão. Uma regressão não tem conscientemente que ser a outra vida, mas sim regredir na nossa idade, ou seja, ir até um período da nossa vida, da nossa idade. Por isso, se está a gostar deste início, se está a alimentar a sua curiosidade, não perca este programa porque vai ser um programa daqueles. Hoje vou abrir-vos as portas da minha casa, do meu espaço de trabalho, o espaço de caminho de luz, alma botânica, onde são feitos os produtos e onde eu faço todas as minhas terapias, desde as constelações, hipnose, consultas de tarot, etc. Então, como vos prometi, vou-vos abrir as portas da minha casa para sentirem um pouco desta energia. Começamos por ver aqui o nosso Buda. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para que é utilizada então a hipnose? A hipnose é utilizada para pessoas que têm depressão crónica, para pessoas que tiveram que amputar algum membro do corpo, por exemplo, um pé, uma perna, um braço, e que continuam a sentir a dor, a sentir esse mesmo membro sem ele estar no nosso corpo, que se chama-se o membro fantasma. Para pessoas que tenham traumas, fobias, crises de ansiedade, outros sintomas, para quem não consegue dormir em condições, para quem tem medo da morte, para quem não conseguiu fazer o processo de luto de alguém que partiu, são alguns dos exemplos pelos quais pode ser procurada a terapia de hipnose e regressão. Entre outros, por exemplo, para aliviar a dor, para deixar de fumar, para ajudar a emagrecer. Existem muitas técnicas que se podem utilizar para vos auxiliar com tratamentos, por exemplo, a combater o cancro, não é? A combater a dor relativamente que a pessoa sente nos tratamentos de quimioterapia, para quem faz, por exemplo, a hemodialce, a dor que sente. Todo esse processo pode ser melhor tolerado com a hipnose. Por isso, se tem alguma destas situações, saiba que a hipnose pode ser a solução para si. E perguntam-me vocês como é que sabemos que a pessoa está em transe, se ela está completamente consciente daquilo que está a acontecer. Existem vários efeitos que podemos ver no corpo físico, de que a pessoa está de facto em transe, que são a temperatura, a temperatura do corpo muda, altera-se quando nós estamos em transe. O movimento ocular, mesmo com os olhos fechados, mostra que está em transe. Menos sensibilidade a nível dos membros, muitas das pessoas ficam com os membros como se estivessem muito pesados, conseguem mexê-los, é verdade, mas ficam muito pesados e custa a movimentar, porque a pessoa está de facto em transe. A pessoa, quando está a fazer a terapia, não consegue percepcionar isso, mas quem está a ver, sim, consegue detectar esses efeitos, entre outros, não é? Desde o movimento das mãos, isto dá-se por causa de um excesso de oxigênio que acontece durante a terapia, em que faz um processo de alcalose. É o excesso de oxigênio no cérebro que faz com que ele contraia e todas as lembranças que estão no nosso inconsciente começam a vir ao de cima. Estamos aqui no nosso pequeno cantinho, onde faço a terapia de hipnose. Então, este é o cadeirão onde as pessoas são propostas a relaxar, a acalmar. Então, este cadeirão, como podem ver, deita-se aqui para trás, assim, opas, está a ver? E a pessoa vai fazer um relaxamento, um período de acalmar, para tranquilizar, para que só assim é possível aceder ao seu inconsciente. Eu sou a Márcia, tenho 36 anos, vivo no Luxemburgo, conheci a Isabel Vieira, que ajudou a mudar a minha vida, e não só a minha, também a vida do meu filho. Eu conheci a Isabel, falei um pouco sobre a situação do meu filho, ela propôs-me fazer a hipnose. Então, o meu filho fez a hipnose, não por um problema, mas sim por dois. Ele tinha a fobia escolar e também tinha problemas com aceitar o pai. Posso dizer que, hoje em dia, o meu filho dá-se muito bem com o pai. O problema da escola está completamente resolvido e aconselho a toda a gente, vivamente, a fazer a hipnose, porque ajuda em todos os traumas que a gente tem, de vidas anteriores, de coisas que a gente nem sabe o porquê, que só a nossa alma sabe e nem sabemos ir buscá-los. Assim, descobrimos e tentamos ajudar o meu filho, Marco, a selecionar o problema dele. Obrigada, Isabel Vieira. Beijinho. Olá, muito bom dia ou boa tarde. Ora bem, estou aqui para vos falar um bocadinho sobre a minha experiência sobre a regressão. Eu nunca tinha ouvido falar. Sim, tinha ouvido assim umas coisas, mas nunca tinha sido muito esclarecida em relação a isso. Mas, entretanto, fui experimentar a regressão. Ou seja, disseram-me que a regressão seria vantajoso para melhorar alguns meses. E eu fui, então, a experimentar a regressão. A regressão, eu adorei. É uma coisa que, só mesmo vivenciando para saber explicar, eu posso vos dizer que regressei a três vidas passadas. Como é que a gente se sente? É assim, há pessoas que me perguntam, tu vês mesmo aquilo? Eu vejo, via dentro da minha cabeça, estava com os olhos fechados, não é? Mas via dentro da minha cabeça as imagens e as informações surgiam na minha cabeça, não é? Posso vos dizer que numa das minhas vidas eu fui um homem. A imagem que eu me lembro, na altura que fui logo de primeira, estava junto a um rio com a minha filha. E depois, entretanto, tinha uma... Não sei se... Acho que me tinham raptado a mulher, ou morto a mulher. Já não me recordo bem porque já fiz há algum tempo. E o momento da minha morte foi... Eu sei que estava na cama, estava a ser sufocada. Estava-me a colocar as mãos no pescoço. Estava-me a tentar sufocar para me roubar a minha filha. Isso tem a ver. Eu consegui compreender de onde é que vem a minha ansiedade, o meu medo, quando me colocam as mãos. Apesar que, a partir daí, eu acho que melhorei relativamente o meu medo. É assim, podem tocar e tal, mas não... Como é que eu vou explicar? Já não tenho aquele receio tão grande conforme tinha. Não deixei de ter totalmente, porque apenas fiz uma vez. Mas sei que melhorou imenso a esse nível. Já consigo tolerar o toque, etc. Mas só se me sentir assim um bocado mais insegura, dependendo do tipo de pessoa que for, que me puser as mãos ou isso, pronto. Mas acho que a esse nível eu consegui perceber o porquê do meu medo de... Pronto, se não gostava que me tocassem no pescoço, tudo aquilo que... Por exemplo, usar camisolas de golai alta para mim fazia imensa confusão, etc. Coisas desse género. Outra das minhas vidas... Ah, outra das minhas vidas... Eu lembro-me de morar... Eu morava numa ilha que pertencia a Portugal. Não sei se era... Tipo, Santo Meio Príncipe, já não me recordo o nome. E sei que... Na altura, a primeira imagem que eu estava, estava na praia, estava a brincar... E lembro-me de me perguntarem como é que se chamava a minha mãe. E eu disse, qual delas? Porque eu tinha duas mães. Tinha uma mãe adotiva e tinha uma mãe biológica, não é? Ambas estavam comigo. A adotiva tomava conta de mim, porque a minha mãe biológica não tinha possibilidades para cuidar de mim. Depois, fui ao momento da minha morte, foi-me pedido que eu fosse ao momento da minha morte. E eu lembro-me de estar na cama, a morrer, com peste negra. Eu sei que foi na altura de 1500 e qualquer coisa, salvo erro, 1500 e qualquer coisa. Na altura eu disse uma data, mas agora não me recordo qual foi a data ao certo que eu disse. Mas sei que foi na altura 1500 e qualquer coisa. E realmente eu fui ver pesquisas e tudo. E foi na altura da peste negra. Lá está. Como eu tinha dito na minha regressão. É o meu momento da morte. Eu fiquei sozinha, deitada numa cama, a morrer. Porque simplesmente o meu marido me deixou, fugiu. Deixou-me ali a morrer sozinha. Fui abandonada. Daqui o que é que eu tirei? Lá está. Daqui compreendi a minha situação de não me entregar tanto às pessoas, com medo de ser rejeitada. Com medo de ser largada a qualquer momento. Acabou por me ajudar um bocadinho. Melhorei relativamente, embora ainda tenha muitas coisas a melhorar a esse respeito. Mas melhorei muito relativamente a esse meu medo. Outra das minhas experiências também que eu vivenciei, eu pertencia a uma tribo. Numa das minhas vidas eu pertencia a uma tribo, situada mais ou menos na Amazónia. Não sei explicar a zona específica, porque na altura não... pronto. Isto também não estou-vos a contar, mas isto já se passou há relativamente algum tempo atrás. Mas são coisas que eu nunca esqueci, porque são ensinamentos que eu tenho que manter sempre vivos para tentar compreender os meus medos. E na altura, é curioso, que na altura eu já... o que é que eu fazia? Eu era vendedora de borboletas. Eu caçava borboletas, coisas assim do género, para trocar por comida. E é engraçado que hoje em dia, é uma coisa que me dá muito prazer fazer. Eu faço vendas, não é? Para quem me conhece sabe que eu faço vendas. E é uma coisa que me dá um imenso prazer. E pronto, lá está. Já nas minhas vidas passadas eu tinha a faceta de vendedora. Pronto. E depois foi impedido que fosse ao momento da minha morte. Ah, outra coisa. Lembro-me perfeitamente de estarem-me a perguntar e eu dizer... Eu tenho seis dedos num pé. Eu tinha um dos pés que tinha seis dedos. E pronto, essa informação também nunca mais me esqueci dela. Depois foi impedido que fosse novamente ao momento da minha morte, nessa vida. E eu aí percebi o porquê de uma fobia enorme que eu tenho. Qual é que foi o momento da minha morte? Eu estava numa gruta, porque tinha ido atrás, salvo erro, de uma borboleta. Na altura estava a caça, entre aspas, fui atrás da borboleta. E, entretanto, fui ferrada por imensas aranhas. Aquilo era enorme e eu tenho muito medo de aranhas. Agora, não tanto. É engraçado que, desde que eu fiz a regressão, eu notei que o meu nível de medo de aranhas diminuiu drasticamente. Porque eu de antes via uma aranha pequenina, entrava logo em stress. Uma coisinha mínima, mínima, entrava logo em stress. Agora, olho para ela. Como é que eu ia te explicar? Vejo ali e tal. Mas, se ela for muito grande, eu mantenho-me ao longe. Se eu vi que ela gostar de aproximar, não é? Eu mantenho distância. Mas, a nível do medo de ter aquela fobia de começar aos berros, ficar histérica, não. Já não tenho assim tanto. A não ser que seja uma aranha muito grande e que eu penso que ela que vem para mim. Aí, já fico mais um bocado aflita. Mas, notei imensas melhorias a nível desse meu medo, dessa minha fobia. Lá está, a compreender, se calhar, não sei, ajudou-me bastante. Porque, nessa minha morte, eu fui ferrada por aranhas. Eu lembro-me de ver imensas aranhas a subir por mim acima e a ferrar-me toda. E, pronto, eu acabei por morrer assim, porque eram aranhas venenosas. E, pronto, acho que é uma experiência que todos devemos fazer, todos devemos ter. É uma coisa difícil de explicar, porque cada um, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vivencia as coisas de maneira diferente. Pronto, não sei bem como traduzir. É uma coisa que só mesmo vivenciada. E eu adorei fazer e recomendo. Brevemente, se calhar, vou optar por fazer. Até mais para descobrir novas coisas, não é? Porque eu acho que uma só sessão acaba por ser pouco. Ajuda bastante, mas acaba por ser pouco. Mas, brevemente, quererei fazer outra para conseguir chegar lá. Para conseguir ver outras coisas que eu, se calhar, possa melhorar nesta vida e ainda não melhorei, porque ainda não tive acesso e não sei o porquê de ter esses medos e essas fobias e essas reações. Mas, pronto, mais uma vez quero agradecer. Muito obrigada pela experiência. Adorei. E recomendo vivamente a fazerem a regressão. Até mesmo para perceberem um bocadinho do porquê de certas reações que a gente tem, que muitas das vezes a gente não percebe. Está bom? Vá, beijinhos. Continuação, beijinhos. Vá, beijinhos. Legenda Adriana Zanotto 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 Isabel Vieira Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto